Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo mais um lançamento para a conta do canal, Crossover Morbidele Finder 250. Coloque mais aí produção, mãozinha para pedir o like no vídeo, lembrando, o canal não é monetizado, essa é a nossa única remuneração e passou também a ser o nosso único pedido. Não saia do vídeo sem deixar o like. Morbidele, empresa comprada pelo grupo da QA, que em 2021 criou outro grupo, o Moto Bolonha Passion, que atua na Europa como um todo. Quem é o senhor Giancarlo Morbidele? Essa equipe de competição foi tão bem sucedida que administrou nada mais, nada menos, do departamento de competições da marca centenária Benelli. Vamos mostrar o senhor Giancarlo Morbidele. Aí está o engenheiro e piloto de Fórmula 1. Criou uma motocicleta única, uma V8 de 850 cilindrada. Mostro mais para frente. Vamos mostrar a fábrica da Benelli, que nessa data aí foi de 40 anos atrás, mas já era toda arrumadinha e o chão limpíssimo. E esse engenheiro Giancarlo Morbidele administrava o centro de competições da Benelli. E esse é o projeto que eu falei, da V8 de 850 cilindrada. Projeto que não foi à frente. O motor era muito caro, uma manutenção muito complicada. Um V8 de 850 cilindrada com 32 válvulas. Foram construídas apenas 12 unidades, um motorzão, a transmissão por cardan. Era um foguete na pista, mas muito caro. A manutenção e a regulagem desse motor não era para qualquer um. Vamos mostrar agora o lançamento. A Morbidele lançou três produtos, mas vamos falar apenas da crossover. A Finder 250, a primeira moto. Esperar um pouquinho que ela vai aparecer. Inspirada na sua irmã da QJ Moto, a Snapdragon 700. Esse bonito crossover aí. Crossover, uma motocicleta. Para andar no asfalto, mas sendo toda uma característica para andar no barro. Essa crossover é muito bonita. Vamos falar do motor de 249 cm³, um 4 tempo, um cilindro, 4 válvulas com refrigeração líquida, despertando 24,4 cv a 9.000 rpm, 21 Nm a 7.000 rpm, taxa de compressão de 11.1 por 1. Uma caixa de marcha de 6 velocidades, completo conjunto mecânico dessa moto. Esse motor é muito acertado para essa motocicleta. Vamos falar que a moto é full LED, seta, farol, DRL, toda em LED. Aí está o conjunto, igualzinha a sua irmã, Snapdragon da QJ Moto 700. Painelzinho TFT também, colorido. Aplicativo para celular. Peso dessa motocicleta, 151 kg. Dividido pela potência, temos 6 kg e 188 gramas por cavalo. Suspensão dianteira invertida. Pneu dianteiro 9090, 19, calçado numa roda arraiada, freio a disco com ABS e TCS. Suspensão traseira monoshoque. Pneu traseiro 1109017, calçado numa roda arraiada, freio a disco também com ABS e TCS. Aí está a ficha técnica. Se interessou por algum dado, paralisa, bota em tela cheia, pega o dado do seu interesse e vamos fazer aqueles pedidinhos finais. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal que fortalece, compartilha o vídeo com o amigo, dê um pulinho na aba comunidade, está repleta de lançamento e curiosidade do fundo do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Tchau, tchau.